Fala galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Almaro, vou fazer a análisezinha da Polkadot detalhada como um cirurgião galera E se você já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda A Polkadot no momento desse vídeo tá custando 9.95, 5% de valorização, ela que é a 11ª do ranking do CoinMarketCap 9.8 de valor de mercado, 456 milhões de dólares nas últimas 24 horas transacionado nesse ativo maravilhoso Para quem não conhece, aqui é a Polkadot.network, tá? Aqui é a comunicação de Parachim para Parachim, agora estabilidade com XMC A visão da Polkadot é interabilidade entre as cadeias, começa aqui, tá pessoal? Para mim esse é um dos maiores e melhores projetos do mundo Quem quiser se aprofundar nesse projeto, dá um pulinho aqui na Polkadot.network Tire suas dúvidas, tá pessoal? Vocês vão entender como é fácil criar uma blockchain personalizada em minutos aqui na Polkadot Que fornece escabilidade sem precedentes e permite transações entre blockchains de qualquer tipo de dados ou ativos Não apenas tokens, isso aqui é maravilhoso, pessoal, esse projeto aqui é monstruoso Eu acho esse aqui um dos projetos mais fantásticos do mundo de criptomoedas, tá? Mas eu vou falar aqui um pouquinho do gráfico, vamos fazer um estudo aqui, tá pessoal? Mais detalhado o que que tá acontecendo, o que que eu acho que vai acontecer Pessoal, ao meu ver, a Polkadot ainda não entregou tudo o que tem que entregar Eu vou marcar uma região aqui que ela perdeu e voltou para testar essa região aqui Vejam que ela fez... aqui tem o ombro, cabeça a ombro, tá? Vou desenhar para vocês, tá? Aqui tem o ombro, cabeça a ombro Vou botar aqui, tá? Ó, aqui nós temos nosso ombro, nossa cabeça, nosso outro ombro E aqui ela caiu, fez um fundo, voltou para testar o ombro, cabeça a ombro E continua caindo, tá? O que que normalmente acontece quando a gente tem esse tipo de figura gráfica, ok? Que é o problema de toda situação Ela normalmente entrega o tamanho da cabeça, do ombro, cabeça a ombro, para baixo Veja que o alvo disso aqui é lá no Apocalipse Zumbi Eu não acredito que vá todo esse alvo aqui que eu desenhei para vocês, tá? Desse ombro, cabeça a ombro Porém, contudo, todavia, ela está seguindo um padrãozinho aqui De pivô de baixa Então, esse pivô de baixa, ele tem outro alvo, tá? Menos complexo e menor do que esse que está rolando E aqui a gente chegou a atingir 78% desse alvo, tá? Quase 78%, parou no meio a 1.8 de fico E continua a queda da Polkadot A gente está falando aqui de um gráfico semanal, pessoal Não tem reversão de tendência no semanal Apesar do estocástico, já está sobrevendido O MACD está cruzado para baixo Está vendido também o MACD Mas a gente ainda não tem reversão de tendência No diário Está começando a deixar um fundo aqui Nos 9 dólares e 20 centavos Porém, as médias móveis estão inclinadas para baixo E o que parece é que ele vai dar continuidade à queda Porém, se o Bitcoin mudar esse cenário Normalmente, as criptomoedas mudam o cenário Tendo em vista que a Polkadot está descendo Num canal aqui, pessoal, de baixa Tentou correr para fora do canal Não conseguiu ficar para fora do canal Que já era muito E voltou para dentro do canal novamente Próximo alvo é um teste, pelo menos, nesse topo do canal Porém, tem dois problemas A média móvel de 8 períodos Que está segurando o preço abaixo dela A média móvel de 20 períodos Que está chegando já perto dos preços E agora é que são elas, pessoal Porque quando esses preços estão Quanto mais encurtar as médias móveis Mais difícil é uma reversão O que dá uma continuidade para baixo Então, veja bem Pode haver uma reversão de tendência Pode Pode subir Pode Mas Vai depender do Bitcoin O que vai acontecer no Bitcoin Se o Bitcoin vai subir Aí vai dar uma volta nas criptomoedas E aí ela vem testar a média de 100 Lá nos 16 dólares Mas para curto prazo Eu vejo uma lateralização Ela andando de lado Até ela tomar uma decisão Se ela vai dar continuidade A sua baixa Ou se ela vai dar uma continuidade para alta Essa é minha análise da Polkadot Se você gostou Aproveita Deixa seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Aquele abraço